Como era eu e meu irmão na barriga da minha mãe? Ah, derrubou meu miojo, seu filho da puta! Quê? Um bobozinho, velho! Vem pro site, vem! Venha você, seu adotado! Toma essa! Toma essa, toma essa, toma essa! Ei, calma aí, calma aí, calma aí! Eu juro quando vocês nascerem eu vou dar um coro em vocês dois! Meio a parar, né? É, pois é. Toma, já! Ai, é tão bom quando a mamãe bater música clássica pra gente escutar, né? É, pois é. É sério isso, amor? Você é clássica? Sim. Não, criança de verdade tem que escutar rock. Ah, eu sou o dia mais feliz da minha vida! Não, 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 não. Clássica. Ai, que... Ai, meu... Não, clássica. Não, clássica. É clássica. É clássica. Será que dá pra se decidir em cima? Nossa, é só parabéns, mais um filho. É, mais um não, né? São dois. Ai, são os emes, eu posso dar carinho? Pois. Ah, ох. E aí